Olá, olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, eu sou a Cíntia Bernardes e esse é o canal Império do Tarot. Vamos para as nossas emoções, dicas dos astros, dos oráculos, do universo e da espiritualidade para as nossas vidas no dia 1º de abril de 2021. Gente, 1º de abril é um dia super especial. Dois eventos lindos e maravilhosos acontecem aí no dia 1º de abril. Então, 1º de abril é o dia de Vênus e amanhã eu vou trazer um vídeo ensinando para vocês aí algo bem legal e falando um pouquinho sobre essa comemoração de Vênus, tá? Aguardem no canal amanhã, dia 1º de abril e também dia 1º de abril é o lançamento da nossa Box das Deusas Filhas da Terra. Então, é o nosso novo projeto também. Vamos trazer um vídeo mostrando tudo para vocês e justamente aí no dia 1º de abril, que é o dia de Vênus, né? Mês de abril maravilhoso, fértil, lindo e vamos fazer aí, fazer e acontecer, né? Nos conectarmos com essas frequências, com tudo que há de bom, de mais elevado, para que abril realmente possa nos trazer muita coisa mágica, muita magia, viu, meu povo? Inscreva-se aí no canal, se você ainda não é inscrito, eu te convido, vem cá, fica comigo, se inscreva. Se você já é inscrito, verifique se você realmente está inscrito, porque o YouTube, ele desinscreve a gente automaticamente, né? Não sei porquê, não sei quais os critérios, até hoje eu não entendi, mas aconteceu de eu mesma ser desinscrita do meu próprio canal, Vocês acreditam? É isso, deixe para mim aí o seu like, compartilhe também esse vídeo, são coisas que vocês me ajudam, né? Rapidinho aí você faz, ativa o sininho de notificação e vamos que vamos, porque estamos começando mais um mês lindo E eu estarei aqui com vocês todos os dias, todo santo dia, o que você faz todo santo dia? Ouça a Cíntia Bernardes, né? Tem pessoas que todo santo dia, tá? Não sei como é que vocês não enjoam de mim, gente Mas vamos lá, então, dia 1º de abril, quinta-feira é um dia regido por Júpiter, olha que legal Cor favorável para quinta-feira, verde, eu amo verde, magenta, magenta é essa cor aqui, tá? Dessa bela, amarelo, azul escuro e também o dourado, tá bom? É um dia de expansão, né? Então Júpiter traz uma energia expansora e é muito legal porque Nessa quinta-feira a lua cheia entra no signo de Sagitário, que é um signo regido por Júpiter Então assim, um dia onde Júpiter pode reinar, né? E essa energia sagitariana aí também expressar toda a sua força Enquanto a lua estiver em Sagitário, o que é legal? É legal a gente buscar ampliar os nossos horizontes, as ideias, conhecimentos É uma inspiração predominante, mas também é um momento em que a gente pode cometer excesso Em todas as áreas da vida Pode ser excesso na atividade física, excesso na alimentação, excesso nos gastos, né? Então vamos tomar o cuidado aí para não exagerar As restrições também não são bem aceitas, né? Pois o anseio de liberdade é muito grande, é essa energia sagitariana E é um momento que favorece bastante os estudos ou aperfeiçoamento de línguas estrangeiras, tá? Contato aí com outras culturas, conhecimentos, estudos e tudo mais, certo? Dois aspectos que acontecem à noite aí para a gente A partir das 20 horas até as 23 e 30 A lua faz um sexo com Saturno Então esse aspecto traz para a gente um sentimento de confiança De poder seguir na vida, desenvolver o nosso potencial Buscar o bem-estar para nós, para os nossos entes queridos, tá? E também nos dá facilidade em executar tarefas que estavam pendentes, né? Gente, tem coisa melhor do que resolver todas as pendências na vida, né? É perfeito Aí, a partir das 22 até 1 e 30 da manhã A lua faz um trigo no consolo Nossa, que perfeito Parcerias e relacionamentos encontram oportunidade de entendimento e grande conexão Existe a possibilidade de soluções para projetos e pendências no trabalho ou em casa E essas pendências, né? Ou as soluções, elas podem vir aí por meio de conversas e trocas de experiências, tá? Para resolvermos, né? Essas pendências e trazer solução para a vida, para os nossos projetos, tá? Isso é um aspecto muito legal, né? A lua com o sol fazendo um trigo no... É um aspecto muito poderoso Então é isso Conselhinho dos astros É este E vamos com o meu oráculo O caminho de Vênus Em homenagem à deusa Vênus, né? Então esse oráculo aqui Foi canalizado por mim aí Foi uma canalização Da minha deusa Vênus Que nos deu esse oráculo Esse instrumento maravilhoso Ainda tem algumas unidades E esse ano eu vou lançar Vou fazer o segundo lote desse oráculo, né? E ele vai ser uma série gold Então ele já tem bastante dourado Eu vou fazer ele mais rico ainda E vai vir um brinde aí Que vocês vão ficar loucos, gente Mas acredito que ainda temos umas 30 unidades dele E tá de promoção, tá? Quem quiser adquirir O link pra compra tá aí na descrição do vídeo Querida e amada deusa Vênus Qual a mensagem Pro nosso dia 1º de abril de 2021 Qual a energia Qual a energia, a orientação E a mensagem Pros nossos corações Gratidão Vamos lá Aries Mira isso Meu Deus Adoro Mira que é rico, Aries Ainda bem que é minha lua, Aries Gente Alma Gêmea Olha só Começando aí o mês de Vênus, né? Numa quinta-feira que Júpiter expande Com essa energia da alma gêmea De conexão com a sua alma gêmea Então a frequência de amor, né? Atraindo aí as melhores parcerias Os melhores sentimentos e vibrações E muita paz e realização aí Para os meus arianos nesta quinta-feira Beijo, meus amores Vamos para touro Touro Mira que é rica também Olha só Se levante Não deixe a sua coroa cair Se você estava aí Meio cabisbaixo, né? Por alguma situação Por alguma situação Eu falei igual o francês agora Por alguma Por alguma Tem hora que baixa cada coisa aqui, gente Vocês não tem noção Vamos lá, touro Se você estava meio cabisbaixo Por alguma situação aí A deusa A sua deusa Que é a deusa velos, né? Ela fala para você Moço, moço Rapaz, rapaz Deus, deusa Levante a sua cabeça Existe uma coroa Não é para abaixar a cabeça Não é para ficar cabisbaixo É para você se levantar Com orgulho, né? De ser uma centelha divina Com orgulho de estar aqui nesta dimensão Levantar Levantar para lutar Para manifestar A sua verdadeira essência Taurina Não deixe a coroa cair Segura a onda Força Ok? Levanta e anda Porque, olha Tem coisa legal aí Para vocês, tá? A coroa É um arquétipo de Honra Conquista Vitória E reconhecimento Tá? É isso aí Beijo, touro Vamos para Gêmeos Gêmeos aqui Com a energia Ariana Olha aqui tudo Então, gêmeos É um dia que você Vai ter que ter Ações rápidas, né? Arias é rápido, tá? E ter também Atitudes, né? Força Ousadia Se jogar Ter ações E atitudes Porque o dia Pede aí Rapidez Velocidade E muita movimentação Para o signo De gêmeos Sinto cheiro De conquistas Aí pra vocês Viu, gêmeos? Beijo, beijo Vamos para Câncer Câncer Então, meus amores Decisões Decida O que você Realmente quer É muito importante Nós sabermos Que é necessário A gente decidir Para que o universo Possa manifestar, né? Então, se você Não sabe o que quer Você não vai chegar A lugar nenhum Ok? Se você realmente Não sabe o que deseja Você não pode Manifestar Nada É um dia Para você Sair da indecisão Da Indecisão Ia falar uma palavra Diferente Não sei qual é É um dia É um dia para sair Da indecisão Tá? É sair de cima do muro E ver o que você Realmente quer E ter foco Porque vem aí Manifestação O universo O universo quer manifestar Só que aí o universo Fica assim Meu Deus Hoje você quer isso Amanhã você quer aquilo O que você realmente quer? Me fala Ok? Beijo Beijo Câncer Vamos para Virgem Virgem Temos aqui Energia de Sagitário Então olha aí A lua entra em Sagitário A lua cheia Entra em Sagitário Virgem Vai sentir muito aí Essa energia Sagitariana E pode ser também Pessoas do signo De Sagitário Então Eu sinto Virgem Que é um dia Que pede Foco Rapidez Né? E assim Atitudes Ok? A busca Pelo conhecimento Né? E você vai ter aí Grandes e novas Descobertas também É um dia para você Atirar a sua flecha Lá onde você Quer chegar Né? E buscar o conhecimento Tá bom Virgem? Beijo Pode ser também Vocês aqui Se libertando Né? De uma situação aí Que estava te aprisionando Tá bom Virgem? Sente isso também Ok? Beijo Eu pulei leão Tá vendo? Mas vamos agora Para leão É porque essa carta Era a carta de vocês Né? Acontece Então gente Signo de leão Converse com Deus Vamos buscar as dimensões espirituais Leãozinho É É um dia Onde você deve Começar ele Elevando Os seus pensamentos Entregando para Deus Entregando para a espiritualidade A sua gratidão As suas dores Os seus medos Os seus anseios Né? Entrar leão É Nessa dimensão espiritual E mergulhar Aí realmente Né? Na fonte divina Criadora De todas as coisas Tá? É Separe aí Pelo menos Cinco minutos Para você ter Essa busca Para você ter Essa conversa Aí com Deus Porque eu acredito Que É uma atitude Que vai Alterar E vai mudar Aí todo o seu dia Tá? E É um dia Também Onde você deve Né? Manter Segurar Essa conexão Sempre Sempre Então Sentiu alguma coisa Aí que Te trouxe Preocupação Dor Tristeza Ou medo Eleve os seus pensamentos E Firme aí Com Deus Entre nas dimensões Espirituais Porque É exatamente De lá Que virá O seu socorro Aí para esse dia Tá bom Leãozinho? Beijo Vamos agora Para Libra Librinha Librinha Temos aqui A energia Da lua nova E pede Para você Plantar Aquilo que você Quer colher Na próxima Lua nova Né? Então a próxima Lua nova Ela é a lunação De áreas Vai ser a primeira Lunação De 2021 Né? Do ano novo Astrológico De 2021 Então Eu acredito Que Já nesta Quinta-feira Libra Essa energia Ela já está Pedindo Para você É a energia Da cocriação Né? É alinhar Os seus pensamentos Alinhar Os seus sentimentos Com tudo aquilo Que você quer Colher na sua vida Tudo aquilo Que você quer Manifestar Na sua vida Ok Librinha? Bem Vamos para Escorpião Uau Escorpião É um dia Onde você Vai descobrir Inverdades Né? É um dia Onde você Vai ter A mente Iluminada Que fala De descobrir As ilusões Descobrir Aquilo que é Falso Descobrir As sabotagens Auto-sabotagens Né? Então A sua vida Sendo iluminada Situações Que acontecem Rápido De repente Né? Até mesmo Aí sem você Estar esperando Mas São descobertas Que vocês Precisam ter Nesse momento Ok? Então Agradeça Né? E tenha maturidade Para lidar com isso Certo? São na verdade Livramentos Livramentos divinos Aí Para o signo De escorpião E também Libertação Quando nós Saímos De uma Ilusão Quando nós Saímos De uma Mentira Nós estamos Nos libertando Tá bom? Beijo Vamos agora Para Saje Mira que rica Saje Um dia De forte Alianças Né? É E a deusa Fala para vocês Não tenham medo As coisas Vão acontecer Muito melhores Do que você Imagina É um dia De você Se conectar Aí Com a prosperidade Com a expansão Com a riqueza Né? É Com aquilo Que você Realmente Valoriza E fazer Alianças Tanto alianças Físicas Como alianças Também Com a espiritualidade Tá bom? Trabalha aí Um ritual De Prosperidade Ou toma um banho De prosperidade Tá? É Aí no canal Tem vários É só você pesquisar Vocês vão encontrar Aí muita coisa Legal Ok? Beijo Vamos agora Para Capri Capri era uma vez Escrevendo uma nova história Então Capri É um dia aí Muito legal E que permite Tanto inícios Como recomeços Né? É E muita força Também É No sentido De comunicação Da escrita De apresentar Um projeto De conversar Com as pessoas É De escrever Também Certo? E sinto aí Uma energia Bem fresquinha Sabe? Com Cheiro de vida nova Coisa nova Chegando pra vocês Nesse primeiro de abril Tá bom Capri? Beijinho Vamos para Aquário Meus amores Por que o medo? Analise Os seus Sentimentos Pode ser Que nessa quinta-feira Ou você Já venha trazendo Com você Um sentimento De medo Né? Uma insegurança É Que não está te permitindo Sair da caixinha Andar Abrir essa porta É Se livrar De uma situação Descobrir coisas novas Tá? Então assim Analise os seus sentimentos E se pergunte Por que Eu devo ter medo? Se a centelha divina Está dentro De mim Se eu sou um pedacinho De Deus Aqui na terra Se esse planeta Foi criado Para que eu Estivesse aqui Para evoluir Por que eu Devo ter medo? Enfrente Esse medo Enfrente Essas situações E você vai ver Que o bicho Era bem pequenininho Você vai ver Que você é Bem mais forte Bem maior Do que tudo isso Tá bom? Aquário Beijo Meus amores Vamos para Peixinhos Uau Olha que lindo Então peixes É como se O universo Estivesse aí Nesse dia Fazendo um alinhamento Perfeito Para a sua vida Abrindo portais Né? Trazendo aí Energias Forças Presentes De outras dimensões Para abençoar A sua vida Então O dia pede Que você confie Que você tenha fé Que você Solte Né? A ansiedade A preocupação As dores E que você confie Porque o universo Sabe Exatamente O que faz Tá? E quando existe Esse alinhamento Né? Se você estiver Alinhado Com essa frequência Essa verdade Ela se manifesta Na sua vida Tá bom? Meus peixinhos Então é isso Meus amores Beijo Amo vocês E a gente se vê Amanhã Tchau, tchau